Em cada gota de suor, em cada puxada nos ferros, cada momento de estresse, no treino alguns berros mano Eu fui além do que eu imaginava, eu conquistei aquilo que eu sonhava Eu faço minha parte, aposto em minhas ideias, você vai ser sempre pobre se na mente haver miséria Eu busco, eu crio, eu corro atrás com um filtro na minha mente, pensamento ruim jamais Não importa o que pensa, pode me chamar de louco, no sufoco ninguém vem, te ajuda a frustrar mais um pouco então Deixar eu na minha sereno, na calmaria consciente, cheio de rimas, deletando fraquezas tipo pastas do PC Se a vida é injusta, bobeia pra tu ver, ninguém de te tem pena, ninguém vai se importar Se tu venceu ou não, se na merda tu estás Certezas me fizeram acreditar, e as promessas não me deixam falhar Tem que correr pra alcançar, não pode parar Mano, sigo em frente com minha fé, nada me abala, nada me segura, eu sigo de pé Sozinho que seja, tenho certeza que eu vou conquistar, quando se almeja tem que batalhar, quando se almeja tem que ir lá buscar Mano, sigo em frente com minha fé, nada me abala, nada me segura, eu sigo de pé Sozinho que seja, tenho certeza que eu vou conquistar, quando se almeja tem que batalhar, quando se almeja tem que ir lá buscar Eu já tentei parar, eu quase desisti, mas eu não paro em mão, pois minha fé não tem fim É só o começo, a jornada me castiga, instiga, caio, levanto, fico mais forte ainda Eu sei, que as vezes não dá pra continuar, eu sei, que as vezes falta o ar pra respirar Mas eu insisto, me obrigo, assim me fortifico, esse é meu vício, me instigo, mente e corpo modifico Certezas me fizeram acreditar, e as promessas não me deixam falhar Tem que correr pra alcançar, não pode parar Certezas me fizeram acreditar, e as promessas não me deixam falhar Tem que correr pra alcançar, não pode parar A primeira produção, Best Beats Worldwide